Caraca, agora é Geométrico Dash Vai, fase 1 Boa Não, é parkour Nossa, mano, que raiva Boa Ah, mano, começa sendo bem, mas eu perco Tá vinho Ah, ele daqui que me mata, mano Que raiva Nossa, eu fui longe Boa, boa, boa Nossa Nossa Vale, vai, vai Me cansei Meu Deus Que raiva, velho Esse joguinho tá vindo, que que é isso O joguinho tá vindo, que que é isso O joguinho aqui é muito doido Mas é que é o Minecraft No mundo da música É um bloco do Minecraft Não, mas nada faz outro mundo Caraca Nossa, que dali que me mata, mano Caraca Caraca Mano A última partida Perdi Perdi